Compasso 1 Dedo 1, primeira corda, primeira casa Dedo 2, na mão esquerda, terceira corda, segunda casa Dedo 3, na terceira casa, segunda corda Mão direita, o polegar vai tocar na quarta corda Nós temos o indicador na terceira, o médio na segunda e o anular na primeira Então vamos lá Toco o polegar na quarta Depois os três em seguida, duas vezes Puxando para cima Repetindo, polegar E depois as três primeiras Então nós vamos tocar o polegar Duas vezes puxando No tempo 1 No tempo 2 nós vamos tocar mais uma vez puxando Então vamos repetir Polegar Então puxando nós vamos fazer na realidade três vezes Repetindo Agora o dedo 2, na quinta corda, segunda casa, mão esquerda Toca com o polegar Dedo 3, na quinta corda, terceira casa Polegar Polegar também Agora a quarta corda é solta Repetindo esse compasso número 1 Compasso número 2 Dedo 2, na quarta corda, segunda casa Dedo 3, terceira corda, segunda casa E o dedo 1, segunda corda, primeira casa O indicador é médio e anular as três primeiras novamente Nós vamos tocar o polegar Depois puxando as três primeiras, depois puxando as três primeiras cordas, três vezes Repetindo Polegar Puxando as três primeiras, três vezes Agora a quinta corda é solta Agora prende a quinta corda na segunda casa E agora o dedo 3, na quinta corda, terceira casa Então repetindo esse primeiro e segundo compasso Primeiro e segundo compasso Vamos lá, primeiro Terceiro compasso Dedo 1, na primeira corda, terceira casa A mão direita, o indicador as três primeiras novamente Nós vamos tocar o polegar E puxar três vezes pra cima Repetindo Nesse terceiro compasso Compasso 3 Agora o dedo 4 vai na sexta corda, quarta casa Toca o polegar Agora nós vamos tocar a quinta corda solta Depois prende a quinta corda na segunda casa com o dedo 2 Tocando com o polegar Então repetindo esse compasso 3 Compasso 4 Dedo 1, na segunda corda, primeira casa Dedo 3, na terceira corda, segunda casa E o dedo 2, na quarta corda, segunda casa Nós vamos tocar o polegar Agora coloca-se o dedo 4 na quinta corda, terceira casa Nós vamos tocar o polegar na quinta corda Depois das três primeiras novamente Aí a gente fez um acorde Esse acorde chama Lá menor com Dolo baixo Agora nós vamos fazer um outro acorde que a gente chama de A7 É o 2 na quarta corda E o 3 na segunda corda A mão direita O polegar vai tocar a quinta corda E puxa as três primeiras Depois toca a quarta corda E puxa as três primeiras Repetindo esse quarto compasso Quinto compasso Dedo 1, na primeira corda, primeira casa Dedo 2, na terceira corda, segunda casa Dedo 3, na terceira casa, segunda corda Nós vamos tocar o polegar na quarta E puxa as três novamente Três vezes Agora a quinta corda presa na segunda casa Depois o dedo 3, na quinta corda, terceira casa Agora a quarta corda solta Repetindo esse quinto compasso Sexto compasso Dedo 2, na quarta corda, segunda casa Dedo 3, na terceira corda, segunda casa Dedo 1, segunda corda, primeira casa Mão direita a mesma coisa Polegar na quarta Depois puxa três vezes Agora nós vamos tocar a quarta corda Agora nós vamos tirar o dedo 2 Para tocar a quarta corda solta E a quinta corda presa na terceira casa Esse seria o sexto compasso Repetindo o sexto compasso Sétimo compasso Dedo 2, na quarta corda, segunda casa Dedo 1, na terceira corda, primeira casa E dedo 4, na segunda corda, terceira casa Nós vamos tocar a mão direita Polegar na quarta corda Pois puxa as três primeiras Tira o dedo 2, toca a quarta corda Puxa as três primeiras Abaixa o dedo 3, na quinta corda, terceira casa Puxa as três primeiras E abaixa o dedo 2, na quinta corda, segunda casa Pois toca o polegar e puxa novamente Repetindo esse sétimo compasso Oitavo compasso Nós vamos fazer uma pestana Na quinta casa inteira A pestana estica o dedo 1 na quinta casa Agora o dedo 3 nós vamos colocar na sétima casa Na quinta corda O dedo 4, na sétima casa também, na quarta corda Então nós formamos aqui o que a gente chama de Lá menor Nós vamos tocar o baixo, a mão direita, a sexta corda Agora nós vamos tocar quatro vezes puxando, junto com o baixo Esse é o oitavo compasso Compasso número 9 Dedo 2, na quarta corda, segunda casa Nós vamos tocar com o polegar Agora o dedo 1, na quarta corda também, primeira casa Agora toca a sétima casa Repetindo esse compasso 9 Décimo compasso Nós vamos montar um acorde de Lá menor O dedo 1, na segunda corda, primeira casa O dedo 2, na quarta corda, segunda casa O dedo 3, terceira corda, segunda casa E o dedo 4, na quinta corda, da terceira casa Nós vamos tocar o polegar, a quinta E puxar duas vezes Agora nós vamos fazer o que a gente chama de E7 Mi com sétimo O 2, na quinta corda, na segunda casa O 3, na quarta corda, na quarta corda, na segunda casa O dedo 1, na terceira corda, primeira casa E o dedo 4, na terceira casa, segunda corda Nós vamos tocar agora o polegar na quinta, a mão direita E puxa E toca a quarta e puxa novamente Repetindo esse compasso Que seria o décimo compasso Compasso 11 Faz o Lá menor novamente Que é o dedo 1, na segunda corda, primeira casa O dedo 3, terceira corda, segunda casa O dedo 2, na quarta corda, segunda casa Nós vamos tocar o baixo, a quinta corda E puxa três vezes também Puxa as três baixas Então repetindo esse compasso Agora o dedo 2, vai tocar a terceira corda Presa na segunda casa E toca com o indicador Agora o dedo 1, na terceira corda, também Na primeira casa Com o indicador Agora toca solto Repetindo esse compasso Compasso 12 Dedo 3, na quarta corda, terceira casa Dedo 2, terceira corda, segunda casa Dedo 4, segunda corda, terceira casa Dedo 1, primeira corda, primeira casa Mão direita Vai tocar o polegar E o indicador médio angular Puxando duas vezes Essa posição nós vamos chamar de Ré menor Com baixo em Fá Ou seja, Dm com baixo em Fá Toma o polegar e puxa duas vezes Agora nós vamos fazer um A7 Que a gente chama de A7 esse acorde Toca a quinta corda Puxa as três primeiras E toca a quarta corda E puxa as três primeiras Repetindo esse compasso Compasso 13 É o Ré menor novamente Que a gente já fez Agora nós vamos tocar o polegar Na quarta corda E puxa as três primeiras três vezes Agora a quarta corda soca Depois presa na segunda casa A quarta corda Agora o dedo 3 na terceira casa A quarta corda Na hora que a gente tocar Essa quarta corda Nós vamos deslizar o dedo Até a décima segunda casa Repetindo Aí toca a quarta corda Na décima segunda casa E coloca o dedo 1 na primeira corda Na décima casa Toca o primeiro polegar Depois A primeira corda na décima Agora a gente volta duas casas Para trás Sempre tocando o polegar E a primeira Volta mais uma casa Agora volta duas casas Então nós tocamos Dois compassos Repetindo esses dois compassos Compasso 15 Dedo 1 na quarta corda Primeira casa Dedo 2 na segunda corda Na quinta casa Dedo 3 na sexta corda Na quarta corda Sexta casa E dedo 4 na sétima casa Terceira corda O polegar vai tocar a quarta E puxar Três Três vezes As três primeiras cordas Agora toca a solta Beleza Na quarta corda Segunda casa E na terceira Repetindo esse compasso Compasso 16 Dedo 2 na quarta corda Segunda casa Dedo 1 na terceira corda Primeira casa Dedo 4 na segunda corda Terceira casa Polegar na quarta Mão direita Depois puxa Tira o dedo 2 Toca a quarta Puxa Coloca o dedo 3 na quinta corda Polegar Puxa E o dedo 2 na segunda corda Na quinta corda Segunda casa Puxa Repetindo esse compasso Compasso 16 Compasso 17 Faz o Lá menor Dedo 1 na segunda corda Primeira casa 2 na quarta corda Segunda casa 3 na terceira corda Segunda casa Mão direita Polegar Nós vamos tocar A quinta corda E puxar três vezes Agora toca a quarta corda Na segunda casa Na primeira casa E solta Compasso 18 Faz o Lá menor novamente Com o dedo 4 Na quinta corda Terceira casa Nós vamos tocar o polegar E puxa duas vezes embaixo Mão direita Agora faz o Mi com sétima Que é esse acorde aqui Nós vamos tocar a quinta corda E puxa as três primeiras Depois toca a quarta E puxa as três primeiras Compasso 19 Novamente o Lá menor Toca o polegar E puxa três vezes A mão direita Agora nós vamos tocar Com o indicador A terceira corda Segunda casa Aí o dedo 1 na primeira casa A terceira corda Isso A terceira corda solta Compasso 20 Nós vamos fazer esse acorde Nós vamos fazer esse acorde Que a gente chama de Ré menor Com baixo e Fá Agora nós vamos tocar O polegar E puxa as três primeiras Agora a gente faz Um A7 Esse acorde Nós vamos tocar A quinta corda E puxa Agora a quarta corda E puxa novamente Compasso 21 Faz o que a gente chama De Ré menor A mão esquerda Agora nós vamos tocar O polegar Na quarta corda E puxar três vezes Agora nós vamos tocar A quarta corda solta Presa na segunda casa E na terceira casa Compasso 22 e 23 O dedo 3 na décima segunda casa A quarta corda E o dedo 1 na décima casa A primeira corda Toma como referência O dedo 3 Que está na décima segunda casa Então vamos lá 12 10 9 7 10 9 7 Compasso 24 Dedo 1 na terceira corda Primeira casa 2 na quarta corda Segunda casa E o 4 na segunda corda Terceira casa Nós vamos tocar O polegar na mão direita A quarta corda Puxa Tira o dedo 2 Toca a quarta corda solta Puxa Coloca o dedo 3 Na quinta corda Terceira casa Puxa O polegar Puxa E agora o dedo 2 Repetindo Repetindo Compasso 25 Terminando a primeira parte Faz uma pestana na quinta casa Dedo 3 na quinta corda Sétima casa Dedo 4 na quarta corda Sétima casa Nós vamos tocar o polegar E puxa Quatro vezes Aliás, cinco vezes Terminou a primeira parte 27 Faz o sol maior com pestana Que é esse acorde Na mão esquerda Na terceira casa Toca o polegar A sexta Puxa três vezes Agora vem o dedo 2 Na terceira corda Segunda casa Toca o indicador Agora toca o polegar Na terceira casa Quarta corda Agora a terceira corda solta Compasso 28 Faz o Lá menor novamente A mão esquerda Polegar toca a quarta corda E puxa três vezes Agora nós vamos tocar o dedo 4 Colocar o dedo 4 Na quinta corda Na terceira casa Toca ele com o polegar Agora eu tiro A mão esquerda Toca a quarta corda solta E coloca o dedo 1 Na primeira corda Na primeira casa A quarta corda Compasso 28 Compasso 29 Dedo 1 na terceira corda Na primeira casa Dedo 2 na quarta corda Na segunda casa Dedo 4 na segunda corda Na terceira casa Nós vamos tocar o polegar Na quarta corda E puxa três vezes Agora tira a mão esquerda Agora tira a mão esquerda Nós vamos tocar a segunda corda solta Pode ser o indicador Da mão direita Agora prende o dedo 1 Na segunda corda Primeira casa Dedo 3 na terceira casa Na segunda corda Repetindo esse compasso 29 Compasso 30 Compasso 30 Faz o lá menor novamente Nós vamos tocar o polegar Na quinta corda E puxa três vezes O indicador toca a terceira corda Presa na segunda casa Agora o dedo 1 na terceira corda Na primeira casa Agora toca a terceira corda solta Compasso 31 Faz o ré menor com o baixo E um fá novamente Que é esse acorde Aqui na mão esquerda Agora nós vamos tocar o polegar Na quarta E puxa Agora tira o dedo 2 e 3 Toca a quarta corda solta Prende na quarta corda Na segunda casa Depois nós A gente coloca o dedo 3 Na quarta corda Na terceira casa Toca o polegar Abaixa o dedo 2 e 1 lá E puxa Agora toca o indicador Na terceira Depois o médio é no lugar A primeira e a segunda Repetindo o compasso 31 Compasso 32 Faz o lá menor Toca o polegar Na quarta corda Puxa Agora abaixa o dedo 4 Na quinta corda Na terceira casa Agora tira o dedo 2 Para tocar a quarta corda solta Abaixa o dedo 2 novamente Toga a quarta corda Puxa Agora abaixa o dedo 4 Na quarta corda Na terceira casa E puxa Repetindo esse compasso 32 Compasso 33 Compasso 33 Coloca o dedo 1 na terceira corda Primeira casa Toga o polegar E puxa as três primeiras Agora a quinta corda Presa na segunda casa Quinta corda na terceira Quarta corda solta E puxa novamente Agora a quarta corda Presa na segunda casa Repetindo 33 Repetindo 33 Agora o compasso 34 Faz o lá menor na bonete Toca o polegar E puxa seis vezes Compasso 35 Faz o sol maior agora Toca o sol maior na terceira casa Estão na terceira casa Toga o polegar Puxa três vezes Aí vem com o dedo 2 na terceira corda Toca o indicador Segunda casa Polegar na quarta corda Terceira casa E o indicador toca a terceira solta Compasso 36 Coloca o dedo 1 na segunda corda Primeira casa E o 2 na quarta corda Segunda casa Toca o polegar Toca o polegar na mão direita Quarta corda Puxa três vezes Agora toca a quinta corda Terceira casa Agora a quarta corda Solta Agora a quarta corda Na primeira casa Compasso 37 2 na quarta corda Segunda casa 1 na terceira corda Primeira casa E 4 na segunda corda Terceira casa Toca o polegar Toca o polegar na quarta corda Segunda casa Agora toca a terceira corda Primeira casa E solta 39 Faz o ré menor com baixo em fá novamente Que é esse acorde aqui Nós vamos tocar o polegar na quarta Nós vamos tocar o polegar na quarta Puxa Agora tiro o 2 e o 3 Toca a quarta Solta Prende a segunda Agora monta o acorde novamente Toca a quarta corda Puxa Puxa Agora toca o indicador Agora toca o indicador A terceira Puxa Puxa Agora as duas em baixo 39 Compasso 40 Lá menor Quarta corda Puxa Abaixa o dedo 4 A quinta corda Terceira casa Tira Agora o 2 e o 4 Toca a quarta corda Solta Abaixa o 2 novamente Polegar Puxa Agora abaixa o dedo 4 Na quarta corda Polegar Puxa Esse é o 40 41 Dedo 1 na terceira corda Primeira casa Polegar na quarta corda Toca a quarta Puxa Abaixa o dedo 2 na quinta corda Segunda casa Dedo 3 na terceira casa Quinta corda Quarta corda Solta Puxa Quarta corda Na segunda casa Repetindo esse 41 42 Lá menor Polegar na quinta Puxa 3 vezes Agora a quinta corda Solta Abaixa o dedo 4 na quinta corda Terceira casa Agora toca a quarta corda Do polegar Repetindo 42 43 Lá menor Lá menor Novamente Toca com o indicador A terceira corda Puxa 3 vezes O médio anular Na primeira e a segunda Agora o indicador A terceira Feito Lá menor Polegar na quarta Agora o dedo 4 Vai na quinta corda Terceira casa Repetindo esse 43 44 Lá menor Polegar na quinta Puxa 3 vezes Cinta corda Solta Baixa o 4 Na quinta corda Terceira casa E toca a quarta corda 44 Repetindo 45 Lá menor Indicador na terceira Médio anular Toca as duas Primeira Polegar 4 Nó Puxa Baixa o dedo 4 Puxa Agora eu toco Polegar na quarta corda E puxa Repetindo 45 46 Faz esse acorde Que é o Mi com sétima Mi com sétima Toco o polegar A sexta Puxa 3 vezes Agora eu toco A sexta corda Solta Aperta o dedo 4 Na quarta Casa Agora Dedo 2 Na quinta corda Segunda Casa 46 Repetindo Compasso 47 Faz o Mi com sétima Novamente Agora nós vamos tocar O polegar Na quarta corda Puxa 3 vezes Toca A quarta A quinta Agora A sexta A corda Na quarta Casa Repetindo 47 48 Mi com sétima Toco o polegar A sexta E as três De baixo Puxando 3 vezes Agora toca Sexta corda Solta Presa Na quarta Casa Sexta Carta E o dedo 2 Na quinta Carta Segunda Casa Repetindo 48 Bom, passo 49 Mi com sétima Novamente Nós vamos tocar Quarta corda Puxa Tira o dedo 3 Da mão esquerda Toca Solta Puxa Agora coloca o dedo 3 Na quinta corda Terceira casa Toco o polegar Puxa Tira o dedo 3 E toca com o dedo 2 Na quinta corda Segunda casa E puxa Repetindo 49 Compasso 50 Lá menor Toca a quinta corda Puxa Três vezes Quinta corda Solta Baixa o dedo 4 Agora a quarta Puxa Repetindo 50 51 Lá menor Mão direita O indicador Vai tocar a terceira corda O médio anular Toca as duas primeiras Três vezes Aí volta o indicador Terceira Polegar na quarta Abaixa o polegar Polegar na quinta corda Baixa o dedo 4 Da mão esquerda Repetindo 51 52 Lá menor Quinta corda Polegar Puxa Três vezes Agora o indicador Toca a terceira corda Presa na primeira casa Agora Vamos ver o dedo 2 Na terceira corda Segunda casa Toca o indicador Agora toca a segunda corda Solta Repetindo 52 53 53 54 Ré menor Parta a corda Depois puxa as três Debaixo as três vezes Três vezes Parta a corda solta Agora 55 E 56 Agora compasso 57 1 na terceira corda Primeira casa 2 na quarta Segunda Dedo 4 Na segunda corda Terceira casa Topa o polegar Quarta Puxa Tira o dedo 2 Quarta corda solta Puxa Dedo 3 Na quinta corda Puxa Dedo 2 Na quinta corda Segunda casa 57 Repetindo 58 Puxa Puxa Toca o polegar Lá menor Na quinta casa Toca o polegar Sexta E puxa Três Quatro vezes 59 Continua o Lá menor Na quinta casa Puxa Puxa na quinta casa Toca Toca Três vezes As três primeiras As três primeiras E abaixo o dedo 2 Na terceira corda Na sexta casa Aí fica um Lá maior Aqui seria Lá menor Passa o dedo 2 Lá maior Compasso 59 Agora Compasso 60 Nós vamos tocar em acordes Que é a terceira parte da música Bem lento Faz esse acorde aqui Que é a fórmula do Ré maior Só que é feito na nona casa Nós vamos tocar Quatro vezes O polegar na quinta E as três primeiras Agora nós vamos fazer Pestana na casa 7 Que é o Mi com sétima Esse acorde Repetindo esse Compasso 60 Compasso 61 É o Lá maior Na quinta casa Toca Quatro vezes O polegar na sexta Acorde E as três primeiras Juntas Agora vai a Pestana Na quarta casa Fazendo esse acorde Que é o Mi maior Uma Pestana na quarta casa Repetindo esse 61 62 Lá maior novamente Juntas Juntas 63 Pestana na quinta casa Com a fórmula do Dó maior Nós vamos tocar aqui Cinco vezes Repetindo 63 64 64 Pestana na sétima casa Que é um Si menor Esse acorde Nós estamos fazendo Na sétima casa Nós vamos tocar Sim É quatro vezes Puxando Agora faz um Lá maior Na quinta casa Repetindo 64 Compasso 65 Pestana na quarta casa Acorde Na quarta casa Tocamos juntas Quatro vezes Agora vem para a segunda casa Toca uma vez Repetindo 65 Compasso 66 Pestana na quarta casa Com a fórmula de Dó maior Também Nós vamos tocar quatro vezes Agora na segunda casa Mesma Pestana Repetindo 66 67 É um Lá maior Na quinta casa Pestana na quinta casa Nós vamos tocar Cinco vezes 68 A fórmula do Ré maior Na nona casa Nós vamos tocar quatro vezes Agora Pestana na sétima casa Com a fórmula de Dó maior Repetindo 67 68 69 Pestana na sexta casa Fórmula de Dó maior Novamente Nós vamos tocar quatro vezes Aí agora a mesma Pestana na quarta casa Um toque Repetindo 69 70 Pestana na sexta casa Fórmula de Dó maior Nós vamos tocar aqui Cinco vezes 71 Pestana na sétima casa É um acorde de Si menor Nós vamos tocar cinco vezes Nós vamos tocar cinco vezes também Compasso 72 Faz uma Pestana na décima casa Faz uma Pestana na décima casa Igual ao acorde de Fá maior Faz na décima casa Nós vamos tocar aqui Quatro vezes Repetindo 72 Agora vem pra quinta casa 74 74 E aí Tama na décima casa E aí Tama na décima casa